Boa tarde, estamos aqui na Zona Leste, Porto Parque, onde os moradores aqui do bairro estão sofrendo uma ação de despejo aqui por parte de alguns empresários que se diz dono dessa área. Vamos falar aqui com a presidente da associação Amigos do Renascer. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A senhora é a dona Luciana Ricks. Ricks, quem é? Conta para nós aí qual é a história que realmente está acontecendo aqui no bairro Porto Parque. Em maio deste ano nós recebemos uma notificação com mandato de despejo da área pertencente ao senhor Eudes Lustosa. Procuramos se interar do processo e procuramos os órgãos municipais do município para nos ajudar. Porém, nós não fomos modificados das audiências do que estava ocorrendo dentro do processo. Aí começamos a entrar na prefeitura, na Câmara de Vereadores, marcamos uma audiência pública que teve o senhor Edilson Negreiro fez em junho este ano, onde foi tratado um projeto de lei de regulação fundiária, que eu estou com a primeira e a segunda minuta na mão. Na primeira minuta está incluso Porto Cristo, Terra Prometida, Cascaleira Aparecida e Monte Sinai. Essa daqui saiu no início deste ano, no meio, quer dizer, desculpa, no meio deste ano. Essa segunda ela saiu em agosto, aonde entra Porto Cristo, Terra Prometida, Cascaleira A Aparecida, Monte Sinai e Cascaleira B. E há os loteamentos aqui do Porto Parque, que deixou deixar bem explicado para vocês, é denominado Porto Parque devido ao empreendimento imobiliário da época. Então, existem dois processos dentro da CEMUR, Porto Cristo e Porto Parque. E nós não fomos inclusos nessas minutas. E de tanto correr para cima e para baixo, com várias promessas, vários documentos protocolados para prefeito, para a Câmara de Vereadores, para CEMUR. O Edemir Monteiro está aqui para CEMUR. Tem outro aqui da PGM. Vários documentos protocolados, porém, nós só tivemos enrolação. Essa é a palavra certa. Que o nosso 180 dias acabou, nosso prazo terminou no dia 2 de dezembro. A qualquer momento pode ter a reintegração de posse. Nós entramos pelo meio judicial tentar uma conciliação com o senhor Eudes Lustosa. Alguns moradores estão com audiência marcada para amanhã, dia 7 de dezembro. Porém, o senhor Eudes Lustosa não aceitou a notificação do oficial de justiça. As demais áreas do Banco do Brasil, da taxa econômica, da Maria Liduína, do Leandro Fontenelle, foi aceita a mediação na Câmara. Já o Eudes Lustosa não aceitou, ele quer que cumpra a sentença. O advogado que está na nossa causa nos representando, não todos. Tem alguns lá com ele, ele não nos deu uma resposta do que pode fazer. Fiz um pedido para o nosso advogado da Câmara de Mediação interceder por nós, aonde ele fez uma petição. Quem é o advogado de você, então, Luciana? Hoje é o senhor... Dulce. Dulce, deixa eu cober a nome dela. Dulce Cavalcante. Já existe uma data para reintegração de posse? Uma nova data? Não, foi feita uma nova petição no dia 3 desse ano, agora de dezembro. Dia 3 de dezembro foi feita uma nova petição pela doutora Dulce, pedindo para o juiz esperar mais, dar mais um prazinho, para nós esperar essa audiência de conciliação ou ver um fato novo que aconteça. Eu tenho vários documentos protocolados pelo município, porém não temos resposta. O nosso 180 dias acabou, segundo os representantes do município, falaram para nós que iriam nos dar uma resposta, que iriam resolver nossa causa esse ano ainda. Mas pelo que eu estou vendo, não vai ser resolvido. Deixa eu perguntar agora para você, aqui nesse empreendimento Porto Parque, como você disse, são quantas famílias que estão passando por essa situação? Bom, pelo levantamento que nós fizemos lá no começo de junho, final de julho, tem cerca de 3.500 famílias. São 69 quadras. E essas famílias, no caso de tudo, já residem aqui dentro desse parque? Residem, residem. Se chegar de acontecer o despejo aqui, a reintegração de posse, para onde iriam essas famílias? Bom, aí quem tinha que responder era o prefeito, porque ele tinha que realocar essas famílias. E nós procuramos resposta aos órgãos públicos e não tivemos. Não entrou ninguém aqui para fazer o levantamento, como foi dito para nós, em reuniões que tem gravada, que iria haver um levantamento socioeconômico, um levantamento de quantias de famílias aqui, famílias que moram aqui há mais de 12 anos, tem família há 16 anos aqui. E até hoje, 6 de dezembro de 2021, até hoje não veio ninguém aqui fazer esse levantamento. Mesmo com esse período de pandemia que está passando aí o nosso país, você acha que ainda vai acontecer? Eu acho, não, eu tenho certeza que sim, porque hoje mesmo eu tive a informação do advogado que nos autos do processo, ele entrou no processo da Maria Liduína e ela já, o juiz pediu o corpo de bombeiro, notificou o corpo de bombeiro e a PM para vir fazer a reintegração de posse lá da quadra 5, que é próxima à minha quadra. E essa já tem uma data marcada? Já tem uma data marcada, a qualquer hora eles estão vindo. Qual é a sua indignação, Erika? É muita família carente, eu inclusive estou com 3 filhos pequenos, para onde a gente vai ir? Pleno Natal, entendeu? Presente Natal. A gente não tem para onde ir mesmo, a gente já está passando necessidade, dificuldade, porque é muita... É que eu comprei, eu paguei 15 mil na minha casinha e é o único dinheiro que eu tinha. Quer falar? O único. Quer dizer, se chegar de ser... Se houver a reintegração de posse, nesse caso, você não tem para onde ir. E assim como está você nessa situação... Tem muitas pessoas idosas, pessoas aqui nesse bairro, pessoas carentes. Também se encontra nessa mesma situação? Não tem para onde ir, quem foi perder a casa aqui? Dona Denise também vai falar um pouquinho sobre a situação que se encontra aqui, o bairro Porto Parque. Boa tarde, Denise. A questão aqui, Isaac, é que a gente está esperando uma resposta do poder público, né? Então a nossa primeira dama aí esteve aqui no bairro, a gente passou para ela toda a situação, ela ficou de dar uma resposta para a gente, né? E a gente está aguardando essa resposta até hoje. Já estamos chegando no Natal e ninguém dá uma resposta, nunca mais apareceu, o povo some. Entendeu? A gente precisa de uma resposta. Diga para nós aí, há quanto tempo você mora aqui no bairro Porto Parque e como é que está a situação aqui? Olha, eu moro aqui desde 2012 e a situação nossa aqui está meio precária, né? Já venceu o prazo, dia 12 de dezembro, agora venceu o prazo de derrubar o nosso aqui agora e nós estamos precisando de uma resposta porque já faz... Nós já estamos... Foi em junho que fizemos uma... Uma reunião aí de uma audiência pública aqui com o prefeito e o Edivício Negreiro, que é o presidente da Câmara, né? E prometeu que nós íamos incluir nós no Natal de Luta e já tem seis bairros incluídos, o nosso não está e nossa situação aqui está muito precária. Nós estamos precisando, nós queremos uma resposta aí de algum órgão público aí para poder saber como é que vai ficar a nossa situação. Porque aqui mora muita gente, muita gente carente, muitas crianças, muitos idosos, cadeirantes, tudo, investimos em tudo o que tinha aqui nas nossas casas e nós não temos para onde ir uma época de chuva, na época de pandemia que está todo mundo sofrendo com essa crise grande aí. Como é que nós vamos ficar cuidando dos nossos filhos, das nossas casas? Perderam essas casas para onde é que nós vamos morar? É, não é fácil não. Ainda mais na situação que a gente se encontra com esse período de pandemia, receber uma notícia dessa que vai ser despejada dentro da casa é difícil, né? É, com certeza, porque a pandemia está cada vez mais ampliando, né? Aparece uma doença, aparece outra, aparece uma, aparece outra e assim não tem como nós, sem emprego, sem nada, todos nós aqui, a maioria, eu meio trabalho autônomo, vejo os balancinhos na rua para poder dar um sustento para a minha família e pagar as minhas contas. E até para vender, até para vender fiago, parcelado, não estou conseguindo nem vender porque todo auxílio acabou e está uma crise para nós aqui, a situação aqui está meio feia. Conta para nós aí essa situação que você acabou de passar aí sobre essas ameaças que você está recebendo aí. Eu havia marcado uma reunião justo nesse mesmo lugar que nós estamos agora e eu estou vindo da minha casa, tinha uma determinada quantia de dinheiro dentro do meu celular, ali na capinha do celular, estava com o celular na mão e uma pasta com documentos. Dois caras de moto passaram e tomaram somente a pasta de documentos e o celular que eles poderiam ter roubado não levaram, foram embora, pegaram o sentido BR. Tem mais ou menos uns 20 dias que mataram o primeiro cachorro meu envenenado, tem uma semana que o meu segundo cachorro foi envenenado e já chegou pessoas falando para mim, Luciana, para de mexer com isso, para por aí porque a sua cabeça ela já está a premium. Não sei passar quem são as pessoas que estão querendo a minha cabeça a premium porque eu ainda não fui atrás. Registrei ocorrência e tenho medo sim, mas eu não vou parar. Eu não vou parar porque nós procuramos um município para nos responder, nos dar uma resposta, no caso a prefeitura, a CEMU, a Câmara de Vereadores fizeram propostas para nós, falaram mil e uma coisa mas nada foi cumprido. Hoje, 6 de dezembro, não tivemos resposta até hoje. Você já procurou a prefeitura, a Câmara Municipal? Sim, EDMI Brasil, prefeito Hildo Chaves, presidente da Câmara, Edilson Negreiros, porém só promessas. Sei que esse ano não vai acontecer de eles resolverem nada porque estamos em final de ano, as festas de finais de ano estão chegando, ninguém vai fazer nada, aí vem o recesso do carnaval, ninguém vai fazer nada mas a justiça ela não para, ela continua, para a justiça não ter feriado e nem final de semana. Se o juiz assinar lá, vai lá, cumpra a sentença que nosso processo já foi transitado e julgado, vai cumprir a sentença. e eu pergunto para os governantes aqui do nosso município o que está faltando para eles nos dar uma resposta? O que está faltando para eles entrar aqui e virem reconhecer a nossa verdadeira realidade aqui dentro desse bairro? O que está faltando? porque eu acho que eu já fiz um levantamento mais que a própria prefeitura eu tenho um número de famílias eu sei quem trabalha quem não trabalha quem precisa quem não precisa e até hoje eu estou aqui dia e noite que eu não trabalho para fora minha vida é ir nos órgãos públicos ir na justiça ir na minha casa e até hoje eu não vi ninguém nem da assistência social nem da regulação fundiária correr o nosso bairro fazer o levantamento fazer uma topografia para vir saber da nossa área lá no documento do senhor Eudes Lustosa ele está brigando por duas quadras mas no documento ele diz que ele é dono de três quadras aí eu pergunto o senhor Eudes Lustosa se ele realmente sabe onde é a área dele porque quando o oficial de justiça vem entregar os mandatos eles não sabem nem para quem entregar porque aqui não tem quadra especificando a quadra A ou a B não tem quadra aqui dividida não tem os marcos da prefeitura dizendo que essa aqui é a quadra A ou a quadra B eles não sabem o senhor Eudes Lustosa questiona lá no processo dele que ele é proprietário dessa área desde 1993 junho de 1993 quase 30 anos porque que só de 2015 ele veio questionar essa área sendo que dono da terra dono da posse é quem está morando tem famílias aqui há mais de 12 anos mais de 16 anos senhor Eudes na sua área porque o senhor vem questionar isso agora justo agora é essa a minha pergunta são quantas famílias mesmo que tem aqui morando aqui ao total nessas 68 lotes quadra nessa 68 quadra morando aqui dá mais de 3.500 famílias porque uma quadra é de 5.000 metros quadrados 50% qual é a pergunta que você faz para o prefeito Porto Velho nessa situação aí eu não tenho nem pergunta para fazer para ele porque na reunião que nós estivemos lá na prefeitura no dia 10 de junho deste ano ele disse que nós éramos invasores e que ele não poderia responder tem uma resposta da Semua poucos dias atrás que eles disseram que não tinha dinheiro para comprar aqui que aqui era uma área privada e que estava em leiticho foi essa a resposta que foi nos dado aí fica a pergunta então para o prefeito de Porto Velho prefeito tem condições de despejar 3.500 quase 4.000 pessoas 4.000 famílias que se encontram morando aqui no bairro Porto Parque o senhor vai colocar essas pessoas onde prefeito? Música